Vai lá no canal Gazeta do Povo, se ainda não for assinante E não pesar, né? É baratinho até, parece que tá R$ 8,00 Back Friday aí da assinatura Poder ajudar lá o jornal, né? Jornal que ainda a gente tá podendo ver verdades, podendo ver As coisas reais que estão acontecendo no Brasil e no mundo E se a gente for ligar na TV aberta É só mentira, é só falcatrua e mentiraiada, né? Exemplo aí, quem ainda assiste vai poder falar que realmente Só tem porcaria nesses canais aí, infelizmente E na verdade, tudo é comprado hoje Não vou dizer que eu faria, mas Estão pagando, né, velho? Estão pagando pra eles falar É óbvio que eles vão falar aquilo que estão pagando pra eles falar Ah, põe uma propaganda aí do governo aí Fala que tá tudo maravilhoso Eles vão lá, fazem a propaganda E pagam pra aparecer na TV, né? Essa é a realidade E a TV já é voltada a isso Então acaba produzindo as propagandas deles Mas esse outro dia eu vi uma propaganda aí Não bate nada, né? Tá tudo maravilhoso Tudo mil maravilhas no país Mas, de fato, não está nada, né? Fica por aqui Não saia sem deixar o seu like, o seu comentário Se ainda não for inscrito Se inscreva no canal pra ajudar a gente E aí E aí E aí